Esse texto irmãos, ele apresenta-nos aquilo que é chamado e conhecido entre os crentes ao longo da história de a regra de ouro, encontra-se aí no verso 12, nós vamos colocar a projeção e no verso 12 do texto, que é no finalzinho, nós encontramos o texto nos dizendo tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles porque essa é a lei, esse é o resumo de tudo aquilo que Deus tinha falado até aquele momento esse é o resumo, isso são a lei e os profetas e esse texto, essa pequena parte que nós acabamos de ler aqui dentro do sermão do monte é uma expressão do Senhor Jesus para nos corrigir, aliás todo o sermão do monte é uma correção de caminho e a razão é muito simples, o povo de Deus, os judeus tomaram aquilo que Deus havia dado ao homem de mais precioso a sua palavra e haviam transformado o que Deus lhes havia dado em uma religião e aquela religião, ela tornou-se uma religião hipócrita e digo aos irmãos, nós corremos esse risco todos os dias uma denominação com 153 anos, uma igreja local com 77 anos corre esse risco de esquecer porque que ela nasceu, de esquecer para que que ela foi feita e aquele judaísmo tinha esquecido essas coisas e no sermão do monte então o Senhor Jesus vem retrabalhar, refazer tudo aquilo que precisa ser feito para que os seus filhos possam viver de acordo com a vontade de Deus amando a Deus de todo o coração, toda a força, toda a alma e todo o entendimento porque é muito fácil nos tornarmos hipócritas muitas vezes a hipocrisia que pode nos acometer, nos tomar ela nasce de uma, ou melhor, acho que eu posso dizer todas as vezes ela nasce de uma falsa compreensão a respeito da verdade e é por isso que o sermão do monte ele vem construindo o Senhor Jesus vem construindo em cima dessa verdade para que os homens, para que os seus discípulos, para que os seus filhos tenham a condição e tenham a certeza de saber, de entender e de aplicar e de viver de acordo com essa regra que está aí nesse verso 12 tudo pois, quanto quereis que os homens vos façam assim fazeio vós também a eles porque essa é a lei e os profetas e só assim, tão somente assim é que nós vamos aprender a viver em santidade anteriormente no sermão do monte o Senhor Jesus havia então consertado, trabalhado uma série de visões erradas a primeira que ele vem trabalhar é a visão errada que nós temos de nós mesmos e as bem-aventuranças são exatamente isso uma correção da visão que eu tenho a primeira bem-aventurança, lembram qual é? bem-aventurados os? como é que é gente? os humildes bem-aventurados os pobres em espírito bem-aventurados aqueles que sabem que não tem capacidade que não tem condições de se colocar diante de um Deus Santo e sabem que precisam da misericórdia dele para poder viver como crentes e todas as bem-aventuranças são uma correção da nossa visão a nosso próprio respeito porque eu sempre acho que eu sou melhor do que eu sou ou sou só eu? então nós achamos sempre olhamos para o outro e dizemos tem alguém que é pior do que eu se tem alguém que é pior do que eu eu sou melhor se eu sou melhor eu sou melhor e aí eu baixo o padrão e coloco o padrão no meu padrão e me considero bom, justo o Senhor Jesus Ele nos coloca diante do espelho das bem-aventuranças para que nós conheçamos o nosso verdadeiro lugar nós somos frutos da obra, da graça de Deus e sem essa obra, sem essa graça nós não passamos de pecadores merecedores do inferno irmãos você já entendeu isso? nós dependemos de Cristo da obra e nós dependemos de ser humilhados por Ele pobres chorando mansos sedentos e esfomeados da justiça de Cristo desejando e aplicando a misericórdia trazendo a paz vivendo para ser perseguidos é assim que as bem-aventuranças terminam então Jesus começa corrigindo a visão errada que nós temos de nós mesmos nós somos dependentes de Deus depois Ele corrige a nossa relação com o mundo porque a nossa tendência é dizer bom, se agora eu fui salvo por Cristo eu vou sair desse mundo eu vou ficar fora e eu não vou me misturar com nada dele Jesus fala está errado queridos está errado vós e somente vós e só vocês são a luz do mundo o sal da terra não tem mais ninguém para ser sal não tem mais ninguém para ser luz e vocês precisam na dependência de Cristo aprender a refletir o caráter do nosso Senhor então Jesus está corrigindo aí a nossa visão errada da nossa relação com o mundo no nosso comportamento viver agir como sal da terra e luz do mundo Jesus corrige a visão distorcida da moralidade ouviste o que foi dito eu porém vos digo aquilo que foi dito na verdade Jesus repete a lei e Ele não está em momento nenhum dizendo que a lei está errada mas Ele está dizendo que os homens pegam a lei reinterpretam a lei de uma maneira que Deus não pretende que ela seja interpretada e aplicam de maneira errada e aí então nós aprendemos em três mandamentos que Jesus ali explora quatro mandamentos que Jesus aí explora nesses versos do capítulo 5 de Mateus que nós precisamos aprender a amar a vida aprendemos a jurar com verdade aprendemos a descansar na justiça de Deus e sobretudo amar e amar até o inimigo e depois Jesus vem e corrige a nossa vida religiosa a partir do capítulo 6 no versículo 1 Ele diz assim quando orares quando deres esmolas quando jejuares quando fizeres essas coisas lembrem-se de não serem hipócritas porque é na nossa manifestação pública da religiosidade que nós nos tornamos ou que nós mostramos a hipocrisia tem que orar tem que dar esmola tem que jejuar sim são atitudes religiosas piedosas que Deus nos ensina a fazer mas nós temos que fazer no padrão de Cristo depois Jesus nos ensina a respeito dos tesouros de novo volto ao hino que acabamos de ouvir aqui pelo madrigal eu tenho que amar a Deus de todo meu coração e Jesus diz você não pode amar dois senhores você não pode amar a Deus e as riquezas mas sabe qual é o grande problema queridos o grande problema que acontece nas nossas relações nos nossos relacionamentos a maioria dos problemas que nós encontramos é que nós tendemos a amar a nós acima de Deus e aí o Senhor a quem nós passamos a servir e aquele Senhor que nós queremos que todas as pessoas a nossa volta sirvam somos nós mesmos sirvam a mim trabalhem para mim reconheçam os meus talentos reconheçam os meus dons reconheçam as minhas qualidades reconheçam a minha piedade reconheçam as coisas que eu tenho reconheçam as coisas que eu faço eu me torno o Senhor que eu acho que todo mundo tem que adorar e o Senhor Jesus corrige dizendo nada disso meus filhos vocês só podem ter um tesouro e esse tesouro tem que estar ou tem que ser o Senhor próxima correção de rumos que o Senhor Jesus nos dá é a nossa visão errada a respeito do Senhor Jesus e da própria vida porque quando nós entendemos mal a providência de Deus o cuidado de Deus o amor de Deus a bondade de Deus o carinho de Deus sobre as nossas vidas nós vivemos em ansiedade e o Senhor Jesus é muito claro em dizer não andeis ansiosos e ele cita as coisas mais corriqueiras pelas quais nós podemos nos tornar ansiosos não andeis ansiosos quanto ao que comer quanto ao que beber quanto ao que vestir quantas coisas básicas o nosso alvo o nosso coração precisa estar no reino as outras coisas são bônus garantidos por Deus nós temos que aprender a descansar nele e aí agora chegando pertinho do nosso texto no capítulo 7 ele começa aí no versículo primeiro a dizer não julguem no seu próprio padrão não julgue no seu próprio padrão por quê? porque eu costumo colocar eu já falei isso o meu padrão como o melhor padrão então eu começo a olhar para as outras pessoas e julgar as pessoas no meu padrão então eu olho para o Jonas e falo reverendo Jonas meu padrão é diferente e é lógico que o meu padrão é melhor que o seu então eu tenho que colocar você no meu padrão e eu começo a julgar o meu irmão pelas coisas que ele faz pelas coisas que ele diz pela forma como ele age e o senhor Jesus é extremamente radical naquilo que diz porque ele diz não julguem porque vocês vão ser julgados pelo padrão que vocês julgam é esse o critério do julgamento e o que a escritura nos ensina o tempo inteiro é que o critério com o qual nós vamos julgar e a bíblia não proíbe de julgar tem que ser o critério de Cristo tem que ser o critério da escritura tem que ser o critério da palavra de Deus e de maneira brilhante John MacArthur no seu comentário a respeito desse texto ele divide esses versos 1 a 6 e depois o 7 a 12 em duas partes na primeira parte ele diz assim para de reclamar e a segunda parte que nós vamos estudar agora ele diz comece a amar comece a amar e esse é o nosso tema hoje como é que eu vou amar ora a primeira parte de amar é não exercer auto justiça não julgar os outros no meu padrão baixo humano carnal impiedoso de justiça mas não basta não julgar não é suficiente não julgar eu tenho que não julgar e em cima de não julgar ou a partir de não julgar eu tenho que agir e é aí que entra então a regra de ouro amar queridos é verbo intransitivo amar é um verbo que exige complemento a ação de amar necessita de um objeto e é aí que entra essa regra de ouro tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim fazeio vós também a eles porque essa é a lei e os profetas esse é o lado positivo aliás essa ideia e esse conceito ela é presente em várias religiões mas sempre do lado negativo você pega as religiões orientais você pega o confucionismo você pega várias outras religiões elas aplicam isso da maneira negativa e quando eu pergunto para as pessoas e eu faço isso também normalmente a coisa vem pelo lado negativo como é que a gente costuma dizer olha reverendo Hélio não faça aos outros aquilo que não quer que façam para você mas não é isso que Jesus está dizendo porque dizer não faça aos outros aquilo que não querem que diga para você não passa de um mero ato de egoísmo eu simplesmente estou fazendo alguma coisa esperando uma retribuição o que Jesus está dizendo aqui é exatamente o oposto e o contrário faça aos outros aquilo que você quer que façam que façam para você e o fato é o seguinte eu vou fazer primeiro e não tenho nenhuma garantia de que vou receber de volta nenhuma absolutamente nenhuma e isso é amar isso é amar e esse princípio ele se encaixa em todo lugar dentro da nossa vida dentro das nossas atividades dentro das nossas coisas sabe qual é o nosso grande problema irmãos nosso grande problema é que nós temos os nossos problemas nós temos as nossas dificuldades e nós somos como aquele aluno que tem diante de si um problema de matemática que ele já fez vinte vezes e ele fez as vinte vezes do mesmo jeito e ele chegou as vinte vezes ao resultado errado nós somos assim nós repetimos a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa e queremos no final um resultado diferente não funciona eu tenho que mudar as estruturas pela graça de Deus com o Espírito Santo de Deus que operam no meu coração na minha mente para que eu possa chegar a resultados que são diferentes por exemplo amargura célebre frase da internet amargura é como beber um copo de veneno e querer que o outro morra não é isso pensa bem a amargura quem bebe o amargo sou eu e eu continuo bebendo da amargura e eu fico esperando do outro resultados diferentes eu fico esperando do meu cônjuge da minha esposa do marido dos filhos dos colegas dos irmãos da igreja do pastor uma coisa diferente repetindo a mesma fórmula errada eu faço para você se você fizer para mim é como o marido que serve o café da manhã um dia para a esposa na expectativa de que na próxima manhã ele também seja servido é como o crente que vem para a igreja e trabalha e depois ele fica chateado magoado amargurado porque lá naquela igreja eu não sou reconhecido ele fez esperando confete ele fez esperando louvor e a escritura diz que não é isso queridos a escritura diz que o que eu tenho que fazer é fazer por causa de Cristo interessante que o texto diz que eu tenho que fazer para amar porque foi assim que Jesus resumiu a lei não foi? o rapaz chegou para ele o mestre da lei chegou para ele e falou assim qual que é o resumo? amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo não é egoísmo queridos o Senhor sabe o Senhor conhece os limites do meu amor e eu não sei eu não posso eu não consigo eu não tenho em mim a capacidade de amar como Cristo mas a igreja a escritura não coloca o amor para o cristão como uma opção o amor na escritura é uma ordem ame amarás pois o Senhor teu Deus é imperativo e aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão o que que ele é? é mentiroso ele mente está mentindo para quem? está mentindo para si mesmo está bebendo do copo da amargura e querendo que o outro morra e não funciona e as pessoas perguntam mas pastor é possível amar por obrigação? a escritura diz que é ordem e eu tenho então que aprender a amar amar é um verbo que exige aprendizagem para que eu consiga completar de maneira definitiva a sua ação por que razão? como então eu vou amar? e aqui eu segui as ideias de John MacArthur mais uma vez que traz três razões que se encontram nesse texto pelas quais eu devo amar a Deus a promessa de Deus a seus filhos a paternidade de Deus sobre os seus filhos e o propósito de Deus sobre os seus filhos vamos ver cada uma delas primeira delas o texto diz pedi e dá-se-vos-á buscai e achareis batei e abri-se-vos-á pois todo o que pede recebe o que busca encontra e a quem bate a porta vai ser aberta o que esse texto está nos ensinando irmãos? esse texto está nos ensinando uma lição de generosidade eu como filho de Deus que sou fui feito filho de Deus por amor de Deus por bondade de Deus por misericórdia de Deus por obra de Deus por sacrifício do filho de Deus pela paciência de Deus eu recebi essas coisas e por causa dessa grande promessa de Deus feita aqui porque ele está dizendo para os filhos dele isso aqui não é um cheque em branco para qualquer um é para os filhos dele ele está dizendo pede e você recebe busca encontra bate e abre porque eu tenho essa promessa de Deus eu posso livremente amar o meu irmão e não só isso porque eu recebi tamanho sacrifício da parte de Deus eu posso me sacrificar pelos outros porque o exemplo o exemplo não é do Dica o exemplo não é do Dininho o exemplo não são das pessoas aqui dentro o exemplo é de Deus foi ele que me deu o exemplo da sua imensa tremenda generosidade que me dá acesso ao seu tesouro sem limite para que aquilo que eu preciso possa me ser dado e eu possa compartilhar com os outros a promessa a promessa de Deus aos seus filhos demanda que nós amemos o nosso irmão e o nosso próximo mas pastor eu preciso de tanta coisa eu também o problema é que a maioria das nossas necessidades entre aspas elas são necessidades que nós inventamos na verdade você precisa de uma coisa e eu preciso de uma coisa é isso que a escritura nos ensina a escritura ensina que nós precisamos de sabedoria lembram-se de Salomão Salomão está tudo aqui o que você escolhe qual foi a resposta sabedoria o que diz o Salmo 111 que nós demos aqui na liturgia o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o que você mais precisa na sua vida Beá o que você mais precisa na sua vida sabedoria querido o que eu mais preciso na minha vida eu preciso de sabedoria irmão eu preciso de uma coisa que vem de Deus se eu entendesse como o Tiago falou na carta dele irmãos tem de por motivo de toda alegria eu passar de por várias provações a gente o incrédulo ele lê isso ele fala assim esses crentes são loucos quem é que tem por motivo de toda alegria passar por provação o incrédulo não tem condição nenhuma de entender isso o crente tem mas mesmo o crente pode padecer nisso então o próximo versículo de Tiago qual é? se algum irmão precisa de sabedoria peça a Deus Tiago capítulo primeiro acho que é versículo cinco porque ele dá como? com abundância então nas suas orações diárias sabe o que você tem que fazer? você tem que pegar situações da sua vida que você está passando as provações as bênçãos as alegrias todas as coisas colocar diante de Deus e dizer assim senhor eu preciso de sabedoria sabe por que? porque tem gente que recebe bênção e não sabe o que fazer dela e joga fora sabe aquela história do cara que ganhou não sei era pobre feito a miséria ganhou não sei quantos milhões na loteria e passa três anos está mais pobre do que estava antes porque agora está devendo isso pode acontecer conosco quando nós não pedimos sabedoria para usar as bênçãos que Deus coloca diante de nós todos os dias então o que que você faz? o que que nós temos que fazer? nós temos que nos ajoelhar diante do senhor e dizer senhor eu preciso de temor eu preciso de sabedoria porque aí eu vou poder viver de uma maneira que agrada o senhor mas aí a gente volta para o copo de veneno no relacionamento com o marido no relacionamento com os filhos no relacionamento entre os irmãos no relacionamento com os pais por quê? porque a gente sabe no fundo o que que a gente pensa mesmo eu sei melhor do que Deus o que que eu estou passando é nosso soberbo irmãos toda vez que eu peco é por causa da minha soberba eu sou soberbo e por isso eu peco e o que que o senhor diz que eu devo fazer? ah querido peça sabedoria pedir dar-se usar buscar e achareis batei e a porta vai ser aberta por Deus porque ele é bondoso ele abre os seus tesouros para os seus filhos mas às vezes a gente demora para entender isso esses dias eu estava pensando daqui a pouco eu e a dona Ambrosina nós fazemos uma concorrência nós nascemos no mesmo dia e a gente fica concorrendo não é dona Ambrosina quem que está envelhecendo mais e a Sandra também também estamos concorrendo aqui os três daqui uns dias eu vou fazer 50 anos de idade a turma da minha geração a gente já está tudo apavorado fala a verdade gente 50 anos eu nunca imaginei que eu fosse chegar aos 50 eu olho para a minha vida queridos sabe o que eu vejo? eu vejo que muita coisa Deus foi tão misericordioso e me deu boas coisas mas tem algumas coisas na minha vida que eu sou tão desculpa a expressão eu sou tão besta eu sou tão infantil eu sou tão imaturo que eu volto para o meu copo de veneno sabe onde essas coisas mais acontecem? nas coisas que me são mais íntimas nas coisas que me são mais preciosas nas coisas que me são mais caras e nessas coisas eu tenho que chegar diante de Deus e dizer assim Senhor me dá sabedoria porque eu preciso e o Senhor é bondoso para dar tudo o que eu preciso a promessa de Deus demanda que eu ame o meu irmão é verdade que a escritura é cheia de sabedoria eu vou estudar a Bíblia a minha vida inteira e quando chegar lá no fim eu não vou saber nada exceto o básico e eu preciso e eu preciso de sabedoria para aplicar aqueles princípios o texto diz assim todo aquele todo aquele que se encaixa nesse padrão do sermão que são salvos em Cristo eles precisam aprender a viver três coisas que estão aí no final dessa projeção precisam aprender uma vida de obediência precisam pedir essas coisas em submissão e precisam aprender a sabedoria na perseverança que é o que Tiago nos diz lá no capítulo primeiro e aí eu vou aprender a amar meu irmão aí eu vou saber agir para amar meu irmão aí eu vou saber falar para amar o meu irmão por causa das promessas de Deus essa é a primeira razão pela qual eu sou demandado amar mas a segunda é a paternidade de Deus ela demanda que eu ame Jesus usa um exemplo muito interessante ele diz assim ora qual de vós é o homem que se porventura o filho pedir pão hoje é dia dos pais não é? está vendo? quem fala que eu não prego mensagem relacionada aos temas qual é o pai no dia dos pais que porventura se o filho lhe pedir pão vai lhe dar uma pedra e a gente está falando aqui de gente normal que tem louco que faz mesmo a gente está falando de gente normal a gente não faz isso a criança está lá com fome e é óbvio as pedras lá se parecem lá naquela região da Galiléia com uns pãezinhos bem tostadinhos assim né dá uma vontade mas você vai colocar e deixar o menino morder fala a verdade tem que ser louco para isso e ele usa outro exemplo ou se pedir um peixe vai dar uma cobra ele não está falando de dar uma cobra viva ele está falando de dar uma cobra cozida mesmo que tem valor nutritivo etc mas um judeu nunca ia fazer isso porque cobra era um animal impuro qual é o pai um bom judeu que o filho estando com fome seria louco de dar uma cobra ele ia procurar um peixe o pai pai me dá um peixe eu vou te dar um peixe filho porque ele não queria ver o filho dele impuro um outro texto ainda vai mais longe diz assim e qual é o pai que o filho pedindo um ovo lhe dá um escorpião alguns comentaristas dizem que tem um escorpião branco lá naquela região quando ele se enrola ele fica parecendo um ovinho ninguém quer envenenar e matar o filho agora olha como é que Jesus termina isso ora se vós que sois bonzinhos não se vós que sois maus que sois caídos que tem um coração que tem perversão sabéis dar boas dádivas aos vossos filhos imagina Deus e se eu preciso de sabedoria e eu preciso de sabedoria e se a coisa que eu mais preciso é sabedoria o que que meu pai vai me dar quando eu pedir sabedoria porque é assim que Deus age na sua imensa bondade paternidade demanda que eu ame porque Deus me amou tudo quanto pois quereis que os homens vos façam fazeio vós também a eles porque essa é a lei e os profetas na verdade o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5 diz que eu tenho que ser um imitador de Cristo logo eu deveria amar como Cristo e eu sei que eu não sou suficiente mas o que Jesus está propondo aqui é o seguinte o amor de Deus não tem limite e o amor de Deus não tem limite para ser derramado em você logo quem é que pode te fazer amar como Cristo Deus o que que você tem que fazer peça a Deus porque ele dá em abundância àqueles que pedem e que carecem não tem limite para o amor de Deus e por último o propósito de Deus para os seus filhos demanda que nós amemos os outros de novo a regra de ouro tudo quanto pois quereis que os homens vos façam fazei vós também a eles o que o texto aqui nos ensina queridos é que nós temos que aprender a refletir o amor de Deus e quanto maior clareza esse reflexo vai ter quando eu aprender a amar os filhos de Deus tratando-os da maneira como eu gostaria de ser tratado vamos fazer um exercício aqui você gosta que os outros falem mal de você você já foi difamado alguém já chegou dizendo para você ó foi ruim não foi então alguém pensaria assim ah então eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim não sabe o que você tem que fazer se você me conhece você sabe que eu tenho defeitos não sabe você tem que falar bem de mim porque você não quer que os outros falem mal de você não é ninguém está garantindo que se você falar bem dos outros eles vão falar bem de você mas a sua obrigação como cristão para cumprir o papel de amar para ter objeto de amor é falar bem do seu irmão você fala mal de Deus não né a gente dá louvor a Deus a gente adoração é isso a gente fala bem Deus é poderoso amoroso gracioso obrigado Senhor o judeu era tão escrupuloso com essa com essa questão de ser sempre positivo que tem umas passagens que são muito interessantes tem uma passagem lá em Jó que diz que a mulher de Jó diz assim amaldiçoa Deus e morre mas no hebraico diz assim abençoa Deus e morre porque um judeu não podia pensar numa palavra na palavra maldição associada a aplicação a Deus você tinha que pensar assim com relação ao seu irmão eu tenho que pensar assim com relação ao meu irmão eu não só tenho a obrigação de defender o caráter e a honra do meu irmão como eu tenho a obrigação em Cristo Jesus de falar bem dele nossa expectativa tem que ser sempre positiva não é deixar de fazer para não receber de volta mas fazer ao outro no mínimo que eu gostaria de receber e não é por interesse próprio porque eu tenho que fazer primeiro amor não é interesse amor é serviço é servir o outro é ser generoso com o outro é ser gracioso com o outro e a motivação que eu tenho para fazer isso é o que eu já recebi de Deus você já recebeu de Deus você já recebeu a salvação de Deus você já recebeu o amor de Deus você já recebeu a misericórdia de Deus então agora passou a ser sua obrigação amar o seu irmão e aplicar exatamente essas mesmas coisas a ele então para terminar o que a gente vai fazer o que a escritura nos chama a fazer primeira coisa generosidade para com o próximo Deus não foi generoso com você você já não recebeu ele esperou alguma coisa de você primeiro não então agora eu tenho que fazer para com meu irmão em tudo e para com todos eles eu tenho que pensar o bem do meu irmão eu tenho que falar o bem para o meu irmão eu tenho que nutrir a vida do meu irmão sabe como é que a gente faz isso se o seu irmão pecou contra você você vai lá nele e conversa com ele não conversa com os outros fala com ele irmão temos uma situação aqui e eu quero te amar e eu quero o seu bem posso falar com você generosidade marido seja generoso com a sua esposa e ser generoso com a sua esposa não é ir lá só comprar uma joia bacana uma roupa bacana um carro novo etc essas coisas elas são mas você pode fazer isso viu Stanley você pode você pode não é que não é para fazer você não precisa dizer agora não você pode fazer mas o que a esposa da gente precisa fundamentalmente não são essas coisas elas elas precisam de um amor generoso que as trate como Pedro nos diz como a parte mais frágil que cuida que ama que preserva que quer apresentar essa noiva sem ruga sem mácula isso não significa cirurgia plástica porque essas coisas são no coração esposa vale para você também vale para os seus filhos vale para os seus pais irmãos para nós não nos tornarmos uma comunidade de hipócritas vale para a nossa comunidade ame com generosidade porque nós fomos feitos irmãos em Cristo segundo você recebeu boas dádivas o pai já te deu a primeira coisa que eu sei tenho certeza se você é crente no Senhor Jesus você recebeu salvação então você tem evangelho você tem boa nova uma coisa outra coisa que eu sei pela teologia pela escritura é que você recebeu dons espirituais foi mesmo pastor eu sei eu recebi o dom espiritual de sentar no banco da igreja e falar mal dos outros depois do culto eu sou craque nisso bom demais eu sou muito bom pastor meu dom espiritual é o dom de discernimento que vem da palavra julgar então eu julgo os outros sabe pastor de acordo com os meus critérios irmãos nós não fomos chamados para isso nós fomos chamados para distribuir as boas dádivas e todos os dias eu chego diante do pai eu peço ele dá eu bato ele abre agora tem que dar para os outros aquilo que ele me dá eu acho que eu recebi o dom de pastoreio ainda estou testando nesses últimos vinte e poucos anos o que eu tenho que fazer? pastorear pregar falar da palavra mas não adianta nada se isso não for feito como uma dádiva de amor seja generoso com as dádivas distribua e terceiro aplique sempre na perspectiva positiva nós temos a mania de construir nas nossas relações relações comerciais que são relações de troca eu nunca vi isso na bíblia nunca vi isso na escritura eu vou até aqui se você vier até aqui enquanto que eu devia dizer eu vou até aí mesmo que você não venha porque eu te amo meu irmão porque eu te amo meu filho porque eu te amo minha esposa porque eu te amo meu marido porque eu te amo meu pastor porque eu te amo igreja porque você pertence a Cristo três coisas queridas a palavra de Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde vamos ouvir esse hino e depois vamos orar ao Senhor